Lançamento com o melhor custo-benefício de Shangri-La. Oi pessoal, eu sou o Thiago Alves e hoje eu vim te contar um pouco mais sobre o mais novo condomínio fechado de lotes do nosso litoral, o condomínio pleno, quatro estações. O empreendimento ficará localizado em região nobre, no centro de Shangri-La, próximo aos condomínios Enseada, Sim, Siamare, entre outros empreendimentos de alto renome aqui da praia. Serão somente 360 lotes, sendo 65% deles beira-lago. E o melhor de tudo, com apenas 15% de entrada dividido em três vezes e o saldo em até 100 meses direto com a construtora. Lotes secos a partir de apenas R$ 289 mil e lotes beira-lago a partir de apenas R$ 480 mil. E claro, uma infraestrutura completa de lazer e esportes, sem contar o paradouro a beira-mar incrível. Não fique de fora! Aproveite a alta valorização e liquidez que só a Shangri-La tem. Entre em contato agora e receba informações exclusivas e conte com a minha ajuda para garantir o seu lote no melhor custo-benefício do litoral. Tchau! Tchau! Tchau!